A minha Copa das Copas é um momento muito importante para o Brasil, para mim pessoalmente, perceber que o Brasil vive um momento histórico, onde a Copa que nós estamos vivenciando não é apenas um jogo de futebol, mas sim um momento importante que nós estamos vivendo, um momento de grande mobilidade no Brasil, onde essa Copa está trazendo desenvolvimento para os estados e para o Brasil, porque é muita gente visitando o país, é muita gente deixando o seu olhar especial. Você não vê quem de fato torce pelo Brasil vendo um Brasil feio. O nosso Brasil é bonito, o nosso Brasil é de gente bonita, o nosso Brasil é de um país que tem governantes preocupados com o desenvolvimento. Por isso, eu tiro o chapéu para a minha presidenta Dilma e tiro o meu chapéu para a Copa do Brasil. É nós sendo campeão do mundo. É isso que a gente merece, é isso que a gente espera.